Música Ok, aqui, isso aí, não é um botão aí não, hein? É aqui comigo. Estamos de volta ao vivo pela TV Horizonte com o nosso programa Jogada de Clássico que vai ao ar de segunda a sexta, de 13 às 14, tem reprise às 11 da noite, tá legal? Vou repetir aqui, é bom sempre a gente falar enquanto estamos fazendo ao vivo de que a partir de segunda-feira nós vamos fazer programas reprisados, né? Vamos ficar um pouco mais em casa, vamos respeitar essa situação que é dolorosa, mas é verdade, está aí para todo mundo ver, o mundo inteiro sofrendo isso. Vamos reprisar os melhores programas, eu vou sempre fazer uma abertura explicando o que nós vamos abordar naquele dia para que você fique tranquilo. Mas enquanto estamos ao vivo, você pode passar mensagem para nós. Hoje, por exemplo, agora, 9, põe na tela para mim, isso, 971714399. Eu quero mandar um abraço apertado para a minha colega querida, Carol Brauer, que é uma artista... Conhece a Carol Brauer? Trabalhei com ela, jornalista. Olha quem está aqui, Carol Brauer, o Vitor Machado, que foi nosso editor aqui, esporte, está bocando. É, Carol Vinha, trabalhei com ela lá em Contagem. Irana de Carol. Carol, uma figura extraordinária, alegre, competente, tem uma voz linda, canta muito, ainda quero levar a Carol para cantar na minha banda. É, nós fizemos uma banda lá em Contagem agora no final do ano, parece. Fizemos um show, foi um sucesso, é nada, só não deu dinheiro, né, Carol? Mas foi muito legal. Um abraço, um beijo para você, companheira, amiga. Estou com saudade de todos, aí da nossa querida Secom. Muito bem, meus amigos. Então, eu quero dar agora um recado para você que quer comprar carro. A Chico Sá Veículos é a melhor empresa de venda e compra de carros usados. E também carros seminovos. tem mais de 30 anos de experiência. A Chico Sá Veículos já se tornou referência no mercado de carros em BH. Preste atenção, aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos é isso aí. Fica muito bem localizado aqui no vizinho bairro do Prado, que é um bairro maravilhoso. Avenida Francisco Sá, número 700. Acesse o site chicosaveículos.com.br e ligue para lá agora, se você quiser, que tem gente para te atender, tá bom? Você naturalmente será atendido por quem conhece de compra e venda de carros. Isso facilita muito, é claro. Nem toda loja tem isso. O telefone é 031-3371-2501. Vou repetir. 3371-2501. Roda para mim aqui. Põe na tela para mim aqui. Os clubes estão fazendo campanhas. Isso é importantíssimo, porque jogador de futebol, queremos ou não, é ídolo, tem lá os seus seguidores, tem as crianças que gostam. Então, quem sabe jogar bola, eipa, se nós soubessem jogar bola, nós estávamos bem de vida, viu? Ah, com certeza. Sim? Mesmo se fosse ruim de bola, não tivesse um empresário bom. Bom, estava bem empregado, né? Ah, se eu soubesse jogar bola, meu Deus do céu. Estava na Europa. É, na Europa. Não, na Europa não está querendo não, viu, Orlando? Na Europa não, né? Agora não está querendo. Agora não. Vamos ver como é que foi a campanha do Atlético. Põe na tela aí. Fala, pessoal. Aqui é o Diego Tardelli. Estou aqui em casa, junto com a minha família. Pietrinha quer dar um recado para vocês. É muito importante que vocês lavem as mãos, passem o arquigel e fiquem em casa durante esse período que a gente está passando. É isso aí. Vamos se cuidar. Beleza, gente? No final vai dar tudo certo, se Deus quiser. Fiquem em casa, gente, por favor. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para falar de um negócio mais sério. Estou aqui em casa. Hoje foram suspensas as atividades do clube como prevenção do coronavírus. Então, estou fazendo aqui a minha parte. Ficando em casa, tomando as precauções de higienização necessárias, lavar bem as mãos, alquim gel, evitar contato, lugares de grande aglomeração. Então, faça como a gente, faça a sua parte, né? E vamos ajudar a combater essa pandemia que se instalou, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. E aí, galera? Aqui é o Matos falando. Estou aqui dentro de casa, trabalhando por aqui, evitando sair na rua, sempre lavando as mãos, sempre tomando cuidado com a higiene, com as coisas. Nesse combate a essa guerra que é o coronavírus. Estou aqui fazendo a minha parte e você também tem que fazer a sua para que a gente, no final, saia vencedor e cuide da saúde, não só dos nossos familiares, mas de toda a comunidade. Fala, rapaziada. Passando aqui para conscientizar vocês sobre a questão do coronavírus. Estou aqui em casa assistindo Netflix, me cuidando também e quero que vocês tenham a consciência também de se cuidar, de evitar lugares com muita aglomeração de pessoas. Lave bem as mãos, use álcool em gel, fique o máximo possível dentro de casa e contamos com a ajuda de vocês nesse processo tão difícil. Um grande abraço. Parabéns. Parabéns. Beleza. É isso aí. Agora, só fazer um... Abrir um parêntese aqui. Álcool gel. Não encontra. Infelizmente, muito difícil. Embora, vou até fazer uma propaganda de graça aqui, porque não é meu cliente. O Pedrinho, mas é amigo, o Pedrinho do supermercado BH, disse que lá na loja dele vai ter álcool gel regularmente, vai colocar menos produtos à venda, em menor... Quantidade. Hein? Quantidade. Em menor quantidade, correto. E também vai limitar a compra por pessoa. Já limitou, viu? Porque aí todo mundo tem a oportunidade. Cinco por pessoas. Já limitou. Lá no Prado, onde o bairro que eu resido lá, tem um BH, né? Cinco, não. Três por pessoa. Então fala direito, menina. Não, mas aqui... Bom, aí só se mudou. Porque tinha lá no caixa escrito que eram cinco álcools líquidos por pessoa, por CPF. Pois é. Eram cinco dos líquidos, né? Que tinha lá. O gel não tinha lá, não. Mas é bom lembrar que o álcool gel não é a única solução. Você pode lavar com o lado. Se lavar a mão, já está ótimo. Bem lavadinho e tal, está ótimo. Agora é bom saber também que tem que lavar a mão direito, né, Orlando? Direito. Tem todo o processo. Eu vi até um vídeo, não sei de onde que é, porque é espanhol o vídeo, não vou saber de onde que é que eu vi, né? Porque assim, se você lava a mão assim, e depois lava assim, igual falam, ainda tem algumas áreas que você tem que lavar. Aqui assim, por exemplo, né? Aí você tem que lavar assim. Aqui, essa parte aqui, ó, que quase ninguém se preocupa, você tem que passar o sabão aqui também. O punho, né, Paulo? E nos punhos também, né? Tem que passar direitinho. Eu não sabia dos punhos. É, tem que passar. É a duração de 20 segundos. Você leva o punho ao rosto, moça o olho, alguma coisa, né? Não sabia. Beleza, moçada. Obrigado, Carol. Queria te agradecer, porque a Carol já distribuiu para tudo que eu tenho rede social, e nós vamos dar um abraço para ela. Grande, Carol. Alegria da gente. Agora, coloca na tela para nós o que o Cruzeiro está fazendo também nesse sentido, no mesmo sentido que o Atlético fez, na defesa da saúde do nosso povo. Põe aí. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e afilhado Paulo Azeireiro. Quem manda um abraço para ele, não manda daqui do lado. Está mandando de Portugal. Estamos em Portugal todo dia assistindo vocês. Eu e minha esposa Viviane. Ele não falou o nome dele aqui? É o Mário. Mário. Mário Azeireiro. Grande Mário. Obrigado para o Mário. Um abraço. Obrigado pela audiência aí. Maciça. Em Portimão. Em Portimão. Está lá confinado há 12 dias, viu, Orlando? Ele está lá fechadinho em casa, tem 12 dias que não pisa lá fora. Pois é. Então daqui a pouquinho eu vou passar para vocês a mensagem e a opinião da Ruth Martins, que é a nossa companheira, a nossa amiga, a nossa colega. Boa de opinião aqui do programa. Mas depois desse rápido intervalo. Vamos lá.